Olá, pois bem, então, a partir de hoje, começaremos um pequeno ciclo de alguns exercícios que serão complementares aos exercícios da barra que nós fizemos até agora. Chegamos até o Grand Batmão. Então, são alguns elementos que vão ser complementares e auxiliares, tanto na barra quanto no centro também. Então, hoje nós começaremos pelo Rondéjan Anlé, diferente do Rondéjan Ater, que já estudamos. O Rondéjan Anlé, ele é executado tanto a Deor quanto a Dedan, certo? Então, para iniciar o estudo do Rondéjan Anlé, nós faremos um primeiro exercício frente à barra, a partir da quinta posição. Então, nós nos colocamos frente à barra, em quinta posição. Fazemos a nossa preparação, dubra a barra primeiro, as mãos sobre a barra. Para iniciar, então, nós vamos fazer um Batmã Tandí, saindo da quinta posição, a la seconde. Vamos elevar a perna levemente a mais ou menos um palmo do chão e vamos fazer a perna recolhendo e fazendo um pequeno semicírculo na linha do tornozelo, voltando a alongar a la seconde e, em seguida, fechando atrás. Esse Rondéjan, quando a perna sair da frente e subir, ele vai ter o sentido Andeor, quer dizer, você vai fazer o Rondéjan de dentro para fora, no sentido Andeor. Quando viermos de trás, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer um Batmã Tandí, subir a perna Anlé, fazer o Rondéjan, aí, saindo de trás, ele vai ser Andedã, ou no sentido para dentro, fechando a quinta posição na frente novamente. Certo? Vamos fazer isso algumas vezes, algumas repetições, terminando, trocamos a perna e, aí, fazemos com a esquerda na frente, tá bem? Para demonstrar o exercício, nós teremos as bailarinas Poliana Nunes e Thaís Santos. E aí, fazemos com a esquerda na frente, tá bem? E aí, fazemos com a esquerda na frente, tá bem? E vamos ficando por aqui hoje. Espero que tenham acompanhado e apreciado a aula. Não deixe de se inscrever no nosso canal e seguir as ações do Balé da Cidade de Taubaté nas redes sociais, Facebook e Instagram. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, não deixe de postar pra gente, tá bom? Um forte abraço a todos.